Voltemos ao século XIX! Bem, amigos do Breja Maníacos, estamos aqui para mais um vídeo de degustação e vamos falar hoje de uma cerveja... a English Porter da Soutere. É uma cerveja English Porter com cacau. O nome dela é Slandunk. Augusto, fala um pouquinho para a gente aí o que significa isso. Slandunk é uma expressão inglesa usada para... Significa enterrada, aquela enterrada de basquete, sabe? Isso aqui não é enterrada, eu fiz uma remessa, mas é aquela enterrada de basquete. Aquela que o cara vira o braço e... Corre, tenta. É inglês que é o estilo dessa cerveja, né? Uma English Porter com cacau e baunilha. Esse estilo, cara, que ele é muito... Porque eu falei, voltemos ao século XIX, que ele foi muito forte na Inglaterra no século XIX. A Inglaterra, que foi uma das pioneiras no mercado cervejeiro, teve altos e baixos de estilos. Até o meado do século XIX, o estilo Porter era um dos mais consumidos. E houveram muitas variações devido às mudanças globais aí, né? Revolução Industrial, a Segunda Guerra Mundial, até o surgimento das IPAs inglesas, as famosas New Englands e IPAs. Mas isso é um papo para outra história, né, Baís? Outros vídeos falaremos sobre isso. É, exatamente. Para não ficar muito longo, a gente está tentando reduzir o nosso tempo de vídeo para a gente chegar diretamente ao que a gente quer, que é degustar a cerveja. Eu vou falar um pouquinho da cervejaria. A cervejaria Solterê é uma cervejaria que foi criada em 2017. Ela fica em Vargem Grande, em Teresópolis. E hoje em dia tem o seu cervejeiro, o Gabriel de Martino. Cara, eu conheci a cervejaria por conta dele. Toda essa minha vida cervejeira eu coloco na conta do Gabriel. Tudo começou com uma pequena aula de degustação. Uma pequena aula de degustação que eu fiz na Vila Sangalen. Ele mostrou três tipos de cerveja com harmonização. E a partir desse momento ele fez um histórico de como é produzida a cerveja e tal. A partir desse momento eu me apaixonei e procurei saber mais sobre isso. Então eu estudei, fiz por sommelier, enfim. E hoje aqui estamos indo para o quarto ano do Breja Maníaco. Então vale a pena degustar. Todas as cervejas que ele produz e que eu provei até o momento são bem boas. E vamos degustar. O que você fala um pouco mais dela aí, Augusto? O que ela pode apresentar para a gente? Eu acho que eu falar legal quando a gente tem essa influência assim, né, Maurício? Ah, pô. Muito legal essa influência assim, cara. Mas é uma cerveja que ela tem 4,9 de teor alcoólico. Tem 28 de BU. E uma temperatura de serviço em torno ali de 5 graus. Isso tudo está sendo sugerido na garrafa, né? Do rótulo da cerveja, sim, sim. Tudo dentro do estilo, né? Ô Renato, eu estou vendo daqui que você está com um copo aí. O que você sugere de copo? Em regra, o estilo pede o copo pint, mas aqui no rótulo da cervejaria eles sugerem também o conhaque. Ela harmoniza com o que, Béus? Então, ela harmoniza com carne de caça, ela harmoniza com ensopado e sobremesas à base de frutas vermelhas e chocolate também. Então, se tiver aquele brownizinho, esquenta ele e bebe com ela que vai ficar uma delícia sensacional. Vamos lá? Vamos abrir? Bora. Bora beber. Bora beber. Temperatura de serviço é bem importante nessa hora, hein, gente? Então, depois, devidamente servido, aqui, ó, bem pretona, bem bonita, espuma bege, aquela espuma densa, sabe? Está dando água na boca. Saúde aí, galera. Saúde. Saúde. Fala aí, Augusto. Já que você mostrou que gostou, você é o primeiro. Pode falar. Cara, a primeira coisa que a gente já percebe é o... Aquele aroma de café, né? Na cerveja. Que já abre uma água na boca, já dá aquela água na boca. Cara, uma cerveja muito saborosa. Eu achei leve, apesar de algumas pessoas acharem que cerveja preta é cerveja forte, mas é uma cerveja bem saborosa, bem leve. Tem um bom drinkability. E no sabor também você vê essa torra do malte, você sente esse café, né? Sente até um toffezinho ali no fundo. Cara, uma cerveja muito boa. Muito boa mesmo. Pra mim, a nota, pra ela, 9,5. Quer falar, Renato? É o que eu falei pra vocês, cara. Acho que eu não sei... Como eu falei do copo, acho que o copo... Não sei que eu não tô com o Pite, mas ele potencializou mesmo no aroma. Foi perceptível o pouquinho do álcool, o cacau, a baunilha. Pra mim, no aroma, ela foi bem mais equilibrada do que ao beber. Eu percebi isso. Ela tem um final seco. Só mais um pouquinho pra ver. É a veludada. É assim, eu acho que tô achando aqui uma nota 8,5. Dali é 8,5 pelo texto da obra. Não é uma cerveja boa, mas acho que ao beber, não sei, faltou um pouquinho do equilíbrio ali. Então, eu vou falar o que eu tô bebendo, tá? Meu copo tá com a temperatura ideal, inclusive. Eu deixei a garrafa um pouco antes de começar a gravar. Tá fora da minha cervejeira aqui, que tava 3 graus. Então, eu tive que manter ela um tempo fora. Esse Pint aqui é o Pint Inglês, aquele famoso... Aquela cerveja famosa lá da Inglaterra. Cara, aroma de cacau. Mais chocolate... Aquele chocolate amargo, parecido um pouco com o café, que chega até aquelas nuances de café. No paladar, tem essa questão da torra também. Uma cerveja levíssima, corpo leve. A espuma dá uma sensação boa de se beber a cerveja. O teu alcoólico, apesar de ser 4,9, ele dá um calorzinho, que é bem interessante pro estilo. É engraçado. Eu curti muito essa cerveja, até mesmo porque ela tem o... Acho que a própria espuma dela dá essa sensação de cremosidade. É. E um pouquinho de... E no finalzinho dá um gostinho de baunilha também. Eu gostei, eu achei o meu copo aqui. É isso que é interessante. São 3 opiniões diferentes e são 3 notas diferentes. Hoje em dia, eu posso dizer que é uma das minhas favoritas porter, English porter, da Solteirê. Parabéns aí. Minha nota é nota 10. Achei bem boa. É só porque eu vou cortar aqui que eu falei que não é uma cerveja boa. É uma cerveja boa. É o contrário. É uma cerveja boa. Porém, é 8,5 que eu, no final, não achei. Acho que eu esperei um pouco mais de equilíbrio nela do que eu achei. Ela bem equilibrada no aroma, mas na drinkability... Cara, eu achei... É, isso é que é legal, né, cara? A gente, os 3 tendo opiniões, assim... Isso é que é interessante. Eu já achei ela com um equilíbrio legal, cara. Assim, lembrando pra ela dar. Eu achei legal, assim, o equilíbrio dela. É isso, pessoal. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Também acione as notificações pra você receber as informações fresquinhas do Breja Maníacos. Também siga a gente lá no arroba brejamaníacos no Instagram. E se for dirigir, não beba. E se for beber... Chama a gente! 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 Obrigado.